Olá, estilosos! Meu nome é Letícia Menezes. Eu sou a Gabi Ritchie. Tá começando mais um episódio do Bem Estilosas. E hoje nós vamos falar sobre tendências pra esse inverno aí que já chegou, tá chegando, né? Esse friozito que nos pegou aí de jeito. Então... Ah, lembrando que esse é o nosso podcast 20, né, Gabi? Parabéns pra nós! Parabéns! Falamos sobre muitas coisas já. Então hoje vamos lá pra esse assunto aí, a tendência de inverno, né? Apesar de que a gente tá passando esse inverno em casa, né? É, é um inverno um pouco diferente, né? Porque a gente não tá se expondo muito à rua. Então pode ser que a gente não se arrume tanto nesse momento, enfim. Mas eu acho que é sempre legal a gente saber o que que tá vindo de tendência, né? O que que tá se usando, quais são as novidades pra essa estação, né? É, até porque tudo que tá acontecendo agora impacta em muitas situações da nossa vida, inclusive na moda também. Então a gente vai ter um reflexo disso nessa tendência de agora, nas próximas tendências que vão vir por aí, de verão, no próximo inverno também. Então vale a pena a gente ficar ligado pra entender o que que acontece nesse meio, né? Com certeza! E eu acho que aproveitando esse momento, né? Que nós estamos em casa, uma das primeiras informações que a gente pode passar de moda e de tendência pra esse inverno e aproveitar também, né? É que a gente pode dar uma olhada no nosso guarda-roupa, né? Eu acho que hoje em dia, quando a gente fala de tendência, a gente tem que olhar pro que a gente já tem em casa, né? Exato! A gente tem que aproveitar o que que nós já temos, né? Porque a gente tem muita coisa boa, né? Que pode ser usada, que pode ser aproveitada. E a moda, ela é tão cíclica, né? Que sempre tá trazendo informações de coleções passadas, de épocas passadas. Então, a gente sempre encontra alguma coisa nova, entre aspas, no nosso guarda-roupa. Exatamente! E ela se renova, né? A cada estação, a cada ano, as coisas vão se renovando e a gente tem que dar um jeito de renovar elas, né? Seja complementando com uma corzinha diferente, com um acessório, uma peça que vai dar um ar diferente pra aquela peça. Então, a gente vai renovando o que a gente já tem no guarda-roupa. Porque hoje a gente tem que pensar nessa moda que não é tão voltada pra consumo, né? Então, a gente nunca tem que pensar já em, nossa, vou ali comprar a primeira coisa que saiu pra essa nova estação, né? Então, vamos dar uma olhada no guarda-roupa. Um exemplo disso é o próprio xadrez, né? Que nunca sai de moda. Então, é claro que... Ah, classicão, né? Claro que vem diferentes texturas de xadrez, diferentes cores pro xadrez, mas o xadrez sempre vai estar na moda. Então, com certeza, é uma peça que nunca precisa sair do teu guarda-roupa, né? É que a indústria sempre vai dar um jeito, né? De te empurrar uma novidade, né? Então, vem a padronagem que hoje a tendência ou é maior ou é menor, ou é um outro tipo de xadrez mais risquinho, sei lá. Mas o xadrez tá sempre ali, né? Uma estampa aqui é clássica. E o que que pode mudar também, assim, que eu me lembrei agora, é a gente aplicar um truque de styling, né? Um jeitinho diferente de usar a peça, usar, sei lá, como terceira peça, às vezes, uma camisa. Eu fiquei pensando nisso. Mas o xadrez tá sempre com a gente, né? Claro, é fazer uma sobreposição, né? Você usa uma sobreposição ali, como eu tinha dito, com acessórios, ou um próprio casaco, ou uma camisa por baixo de um suéter xadrez, né? Que é sempre um clássico, né? Pro inverno, né? Muito bonitinho até de usar. Mas é isso. Essa nossa informação aqui é mais uma ideia pra você olhar primeiro pro seu guarda-roupa, né? Que é o que a gente sempre indica como consultoras, olhar primeiro pras peças que você tem em casa, pro seu guarda-roupa, antes de sair as compras, né? Pra ver o que você realmente precisa, se precisa, se vai combinar, se faz sentido com o que você já tem. Pra gente não acabar se perdendo num consumo desnecessário, né? Mas nós também não somos contra você comprar, né? Uma tendência. Exato, né? É uma novidade, algo que vai agregar as composições que tu já pode fazer, vai multiplicar as tuas formas de combinação. É sempre válido. Sim, sim. Bom, mas já que a ideia aqui é falar sobre o que tá vindo de novo, né? Ou o que tá sendo usado novamente, né? Porque na própria indústria da moda as coisas vão e voltam, né? Então... O tempo inteiro. É, o que tem de novidade e o que está sendo usado de novo, né? Eu acho que uma das primeiras tendências, assim, que já foi usado, que está sendo usado e vai continuar com certeza, é o oversized, né? Sim, a gente já tá vendo essa tendência over algumas estações já, mas vai continuar total, né? Tudo um maxi, né? O maxi tricô, até o cropped vem maiorzinho, né? Nessa estação. É, vem nesse formato mais confortávelzinho, né? Que são aquelas peças que trazem bastante tecido, que são grossinhas. É uma delícia pro inverno, né? É a melhor coisa que tem, na verdade. E até pesadas, né, Lê? Assim, com o cara de uma malha que é pesada. Então, que é uma malha que vai esquentar. Sim, sim. Não vai passar frio com ela. É, e traz aquele volume, né? Porque tem bastante tecido, são tecidos grossos. Então, ele traz o volume. Então, por isso, esse termo, né? Esse overlay aí, é um exagero de volume, assim, né? De peças, até que às vezes, acabam ficando até sem caimento algumas, né? Fica aquela coisa bem grande, assim, mas ela tem o seu próprio caimento, na verdade, né? Então, fica bem bonito e bem gostoso de usar pro inverno. Isso, isso é perfeito pra tu fazer uma sobreposição, né? Com certeza. Eu adoro. Eu também. Além do conforto, né? É uma delícia de usar. Nossa, a gente se sente abraçadinha, sabe? É, um cobertorzinho, né? É tão bom! Aham, é. E eu acho que isso vem de encontro de tudo isso, de todo esse momento que a gente tá passando, né? De ficar em casa também, de usar pijaminha, de ficar com roupa confortável, né? A gente falou num episódio anterior de roupas confortáveis pro teu home office e tal. Então, eu acho que vem tudo nessa pegada. E com certeza essa tendência aí dos pijaminhas também vai ficar, né, Gabi? Com certeza. E eu acho que muitas das roupas pra sair de casa ainda, né? Pra quem precisa sair, estão com cara de pijaminha. Tudo com cara de pijaminha. Aquele moletom, a calça jogger, assim, com aquele material que você vê que é confortável, sabe? Que é um material que é molinho, que ele não é estruturado, né? Então, tudo vem com essa carinha de casa. E, ai, uma coisa que eu amo, 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 são aqueles casacos, tipo, de pelinho, sabe? Que parece um urso. Sim, sim. Ai, delícia. Ai, eu adoro isso. É, e vai continuar. Eu acho, Gabi, que a gente tinha que estar gravando esse podcast com um chocolatinho quente, né? Ai, sim. Combina super, gente, né? Acho que nós vamos até pôr ali, pra quem vai começar, tipo, um aviso. Prepare seu chocolate quente, que vai começar. Prepare o chocolatinho, que vai começar. É, e essas peças todas que a Gabi falou, né? São as conhecidas homeware, o próprio sportwear também, né? Que é esse uso de moletom. E tecidos gostosinhos também, bem macios. Eu acho que o nome desse inverno, na verdade, é o conforto, né? Não é a gente usar aqueles casacos muito estruturados e botas. Não, é o confortinho, né? Aquela coisa que te abraça e te dá uma sensação de casa, de quentinho. E eu acho que também, indo nessa pegada do sportwear, eu acho que os tênis estão muito em voga também, né? Super, super. Eu tô observando bastante o tênis entrando no nosso inverno, que aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, não era algo tão comum, né? A gente usava mais bota. E eu não tô vendo isso tão forte nesse inverno. Sim. É, eu acho que as botas em si, elas nunca saem de moda, né? Não, não é isso. Mas a gente tá vindo com uma pegada de bota, assim, confortável também, né? Menos salto. E se tiver um salto, um salto grosso. Uma bota mais de montaria. Os coturnos também. Baixinha. Isso, coturnos. Mas aquele tênisinho, né? Principalmente aqueles que têm o solado bem fofinho, né? Bem grandão também. Eu acho que eles vêm aparecendo muito também no inverno. Foi muito usado no verão. E agora tá vindo no inverno também, até como acessório pra trabalho, né? Sim. E tu sabe, Lê, que eu observo, bom, como eu tô saindo pra trabalhar, né? Eu observo que eu fico mais quentinha de tênis do que das botas que eu tenho. Porque a bota, pra eu ficar quente, eu preciso de um solado mais grossinho. Né? E o tênis já traz isso. Porque, enfim, tem espuma, tem mil e uma coisas. Então, ai, às vezes eu prefiro realmente sair com um tênisinho. E eu acho, sabe o que eu acho? Eu sou uma amante das botas, assim. Eu sou apaixonada por botas. Mas o que eu tenho, porque eu também tô adotando tênis, né? Pro meu dia a dia. Eu adoro tênis. Mas eu também tenho notado que eu acho também que o tênis te dá uma liberdade de você usar uma calça, uma peça mais confortável. Tipo um moletomzinho. Que é uma peça que talvez você não vai usar com uma bota, né? Sim, sim. Uma calça de moletom fofinha, né? Eu acho que o tênis te permite isso. Então, acaba... Eu acho que o conforto traz esse quentinho. Traz essa pedida. Até porque eu não gosto muito de usar uma calça... Eu uso, tipo, muita alfaiataria mais larguinha. E eu não gosto de usar com uma bota mais alta. Porque eu acho que, pra mim, o caimento não fica bom. Então, realmente, eu vou preferir ou um tênis ou um coturno, né? Que tá vindo bem forte o coturno, né? Isso. E aí, eu acho que daqui a gente pode passar... Já pegando o gancho do coturno que tu falou, Gabi? Que eu vejo muito, assim, a tendência do midi, né? As calças midi que, nossa, elas estão sendo muito usadas e continuam nesse inverno. Daí, tu falou do coturno, me veio, assim, porque eu acho lindo uma calça midi com uma botinha, um coturninho passando, assim. Ah, eu também. Sabe? Eu acho um amor. Eu acho que fica muito fofo. Eu acho que dá pra gente fazer umas combinações muito legais, né? De cores, a cor da calça com a cor da bota, dá pra fazer uma combinação legal. Uhum. E ela vai ficar pra esse inverno, né? Vai. Vai continuar, né? O tamanho midi, tanto pra calça quanto a saia, né? Vai continuar vindo forte. O que eu adoro, eu usaria mesmo se não tivesse na tendência, mas como tendência nos dá mais opções. Então, eu fico bem feliz, porque eu amo esse comprimento. E ele é um comprimento que deixa mais elegante automaticamente o look. Ele é muito bonito. E essa história, né? Ele é muito bonito, é muito... Muito divertido de usar, só que ele também traz uma controvérsia aí, né? Tem muita gente que não quer usar, porque acha que não vai cair muito bem, que vai ficar muito achatado. Mas eu acho assim, gente... A Gabi já disse em um outro podcast também, acho que lá no início. Eu nunca me esqueço, né, Gabi? Bem no início. Eu sou baixinha, mas eu uso mesmo porque eu gosto. E é isso, né? Hoje a moda é isso. A gente não tem que se limitar. Exato. E se me disser que não é pra usar, eu vou usar de novo e vou usar de novo e de novo. Porque eu adoro. Ninguém pode dizer mais pra gente o que a gente deve ou não usar no sentido de regra, né? Se você gosta, você vai usar. Claro que o nosso trabalho como um consultor é orientar a melhor forma de usar a peça que você quer usar. E não dizer, olha, isso não faz, não usa de jeito nenhum. E fora que assim, né? Tem dicas. Isso que a gente comentou aqui de combinar com uma bota de cano alto, dependendo das cores que você usa, na verdade vai alongar a tua senoenta. Ai, eu fico assim, passada. Quando... Ai, não, que não pode. Daí eu faço assim, ó, ponho minha mão na cintura. Mas o quê, né? Por que não pode? Explique-se de certo. Faço uma redação. Não, porque assim, a gente sempre tem um truque que dá pra usar se quiser tentar alongar ainda, né? Se tu sente que não, ai, fica achatada. Bom, vamos tentar alongar. Tentamos uma combinação monocromática, por exemplo. Promover menos cortes, né? Entre outras várias opções que a gente tem, que a gente vê com a cliente, né? Isso. Então, na nossa regra de consultoria, é se você se sente bem usando e se você quer usar, use da melhor forma. De acordo com o seu biotipo, mas use. Porque vai ficar certo, vai ficar lindo e não tem problema. Exato. Sempre que a gente consegue se vestir da gente mesmo, fica ótimo. E se você quiser ouvir um pouquinho também sobre esse processo aí, de se olhar, de se acostumar com o teu biotipo, de se curtir, né? Vai lá ver a nossa live, que a gente falou muito sobre isso, né? A gente falou super e acho que foi tão legal, né? O pessoal se identificou, gostou bastante, então vai lá. Vai lá, tá lá no nosso IGTV, não perde. Ficou salvo lá, então tu pode ver quantas vezes quiser, quando quiser. Mas vale a pena, porque a gente trouxe toda essa questão muito falada na consultoria, pelos clientes, de aceitação mesmo, de se olhar e de se curtir, né? Isso aí, de experimentar. Bom, mas voltando, né, pras tendências aí, outra que tá vindo muito forte é essa estética meio setentista, né, Gabi? Tá vindo bastante, né? Conjuntinho, alfaiataria, né? Conjuntos de alfaiataria, conjunto de tricô, a gente vê bastante, né? Ah, eu acho um amor também, conjuntinho de tricô. É muito clássico, né? Ele tem uma pegada super clássica, bem estruturadinho, mas eu acho linda, né? Ah, fica fofíssimo. Eu gosto bastante dos de alfaiataria, na verdade. É que eu tenho essa pegada da alfaiataria mais confi, né? Mas eu amo, assim, a calça e um blazer, né? Que, aliás, né, tu falou agora da alfaiataria, só me veio aqui, né? A gente comentou do tênis e, olha, a pegada conjuntinho de alfaiataria com tênis fica super legal e super confortável e divertido, né? Super atual. Sim, porque o tênis, ele quebra uma possível seriedade, né, desse conjunto. Então, ele é uma figura, assim, é um look que transita muito mais, né? Isso. E outra coisa também que daí faz uma combinação com esses conjuntinhos, ou não, também em outro, né? Em outro modelito que tu for usar, são os lenços, né? Eu acho que eles estão sempre no inverno, mas nesse eles estão com tudo e de outras formas também, né? Sim, sim. De tudo que é tipo de estampa e jeito de usar. Eu tenho até umas histórias de lencinhos que a minha mãe botava em mim quando eu era criança. E eu super me achava. Eu tinha um lenço que era do Pluto. Ó, que amor. Coisa mais fofa. E ele era vermelhinho e daí ela amarrava no meu pescoço. E eu saía, assim, gente. E me achava. E essa é uma das formas de usar, gente. Sim. Amarradinho no pescoço, como uma proteção e como um charminho que tu traz. Sim, sim. Vem com essa estética ser dentista, né? Esse lencinho com um nozinho no pescoço. Eu acho que fica um charmezinho, assim. Fica muito fofinho. Mas também tem os lenços maxis, né? Aqueles de tricô mesmo. Volumão, né? As e-sharpes, né? E eles se encaixam em todos os estilos da consultoria, né? Então, independente do seu estilo, tem uma forma legal de você usar o lenço aí e a e-sharp. Exato. Até estilos, assim, que não são tão adeptos a detalhes, né? E a muitos acessórios, tipo o esportivo, né? Também tem a sua forma de usar, né? Claro que vai ser uma peça funcional. É bem pra proteção mesmo, né? Mas a gente vê muito no estilo esportivo, né? O cachecol, o e-sharp. Com volume mesmo. É, eu acho que um estilo que se beneficia muito desse inverno é o urbano, né? Ai, super. Pra usar esses oversize e das coisas mais, assim, tricôs. Eu acho que super se encaixa no estilo urbano. Mas tem espaço pra todos os estilos, tá tudo dentro. Agora, eu acho que a gente traz mais alguns elementos, né? Específicos que eu acho que estão aparecendo. Por exemplo, as mangas bufantes, né? Uhum. Em vários materiais, né? Desde moletom até o tricô, né? E tá vindo muito... E é um charme. Fica muito bonito. É, a gente tem visto em muitas coleções por aí, em muitas lojas. Virtualmente, né? Na verdade. Que é o que a gente consegue fazer atualmente, né? Olhando virtualmente aí o que tem saído. Então, a gente tem reparado que tem vindo muitas peças com essas manguinhas bufantes. Que são super delicadas, super bonitinhas. Dão todo um charminho. E fora isso, também as calças flare, né, Gabi? Ah, e também, classicona, né? Que ajuda todos os tipos... Todos os formatos corporais podem usar uma flare, né? Uhum. E também é uma peça aquela que dá aquela alongada. Então, se vocês gostam, acho que é uma peça a se vestir. Eu tenho um pouquinho de problema com a flare por causa do salto, né? Eu não gosto muito de usar salto. Sim. Mas pra quem gosta... Ai, eu acho que é uma calça também que automaticamente deixa o look mais elegante. É uma calça coringa, né? Ela deixa elegante, ela alonga a silhueta. Então, acho que vale a pena ter uma peça no seu guarda-roupa, né? Uhum. Com certeza. Com certeza. Acho que vale muito a pena. E outra coisa que vale muito a pena você ter no seu guarda-roupa é uma meia calça. Ai, sim! Sim, 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 sim. Nossa, eu já tô usando as minhas a todo vapor, né? Porque eu sou uma fã de meia calça. E agora, nesse inverno, a gente tá vendo de tantos jeitos diferentes que elas estão vindo. Que elas têm tudo pra ser a peça statement do nosso look. O que é uma peça statement? É aquela peça que chama atenção, sabe? Que tu vê que é a estrela do look. Eu acho que tem tudo pra ser. Ela é um ponto de cor, né? Também ela pode ser um ponto de cor, porque estão vindo aí meia calça colorida, meia calça com textura, né? Com brocado, com brilhos. Estampada. Isso. Eu não tô falando brilho de strass superficial. Brilho nela, né? Na própria... No próprio fio da meia calça. Tipo um lurex. Exatamente, com lurex. De veludo, que também é um amor. Fica super charmosinho. E traz um ar mais sofisticado, né? Uhum. Porque o que que também pode fazer? Quando tu coloca uma meia calça, tu também pode trazer peças de outras estações. Sim. Para o teu look de inverno. Até esses dias eu postei uma dica que eu dei. Que eu tava com uma calça de alfaiataria, né? Mais larguinha. E eu botei... Ai, eu não vou lembrar. Acho que eu botei uma galochinha curta. E... Ou... Não, foi tênis. Foi tênis. Naquele dia foi tênis. E eu usei por baixo uma meia arrastão. Sim. Porque a canela ia ficar aparecendo. Então eu botei a meia arrastão para só dar um charminho mesmo. Exatamente. É uma peça que você pode usar, né? Como a Gabi falou antes, sendo a estrela do teu look ali. Se você pega uma meia calça colorida, né? Uma de brocado, o que seja. Ou para aqueles detalhes, né? Para aquele charminho, assim. Aquele detalhezinho que vai fazer uma diferença e uma composição. De repente, para trazer o teu estilo, né? Como a Gabi falou. Às vezes, uma alfaiataria ia ser um conjunto de alfaiataria clássico. Mas trazendo uma meia arrastão, trazendo um tênis. Ou uma meia calça colorida, né? Que destaque do look ali, do conjunto. Traz um ar mais criativo, né? Ou um ar mais romântico, dependendo aí. Então, eu acho que vale a pena investir. Porque são detalhezinhos que dão aqui o teu jeito para o look, né? Para o visual. Isso, que dão a tua carinha. E eu acho que é mais uma forma de tu te aquecer, né? Botar uma meia calça, né? Por baixo de uma calça que daqui a pouco não é tão grossa. Não te aqueça tanto, né? Daí fica aquela canelinha de fora. Mas aí, porque não passa frio, sabe? A gente tem que pensar nisso. E são as sobreposições, né? Porque a gente faz sobreposição. A gente tem o costume de fazer sobreposição em cima, né? Ah, vou pôr uma camisa, um suéter e um casaco. Mas a gente esquece de fazer um detalhe de sobreposição em baixo. A gente sabe que é mais limitado. Mas dá para fazer uma sobreposição, né? Ter um detalhezinho ali. Seja com vestido, seja com uma calça de alfaiateria. Seja com a calça midi que a gente estava comentando antes. Ou a saia. Então, dá para a gente brincar com sobreposição ali nas peças de baixo também, né? Aham, fica lindo. Ah, eu adoro. E já que a gente estava falando aqui de cores, das meias calças, né? Vamos falar das cores que vêm para esse inverno aí, né? É, o que a gente está vendo aí de paleta de cor para esse inverno? Nossa, eu estou vendo tom enterroso para tudo que é lá. Não sei o que é tu, Lê. Habitual, né? Chega o inverno, parece que abre a porta, assim, dos tons terrosos e só tem tom terroso. Pode entrar tom terroso, né? Pode entrar tom terroso. Tá, bem. Mas, eu tenho visto bastante, né? Tom terroso, como sempre, como virtual. Mas eu acho que até por conta dessa questão da meia calça aí. E eu estou vendo também em alguns casacos, algumas peças vibrantes, assim. Mas não é em todo lugar, não é em toda coleção. Mas se você quer limpar, às vezes você acha, assim, alguns tons mais vibrantes, mas também voltados para o inverno, assim, né? Um vermelho, um roxo, um laranja, um amarelo. A gente consegue, às vezes, achar até uns tons neon, né? Porque esses dias eu vi uma combinação muito bonita que uma amiga minha fez e postou. Que era uma calça, assim, um marrom, né? Que um tom, assim, caramelo com uma blusa verde, verde super vibrante, verde limão, sabe? Uhum. Gente, fica tão lindo e tão interessante. É, e de novo, né? Eu acho que a gente, nesse ponto aqui, a gente pode voltar com um papo ali do início. Que a gente tem que olhar para o que é a nossa cara, né? E não necessariamente para o que é a tendência. Então, assim, ah, se ali está saindo só peças de tons queimados, né? De tons terrosos. Quem sabe a gente faz a nossa tendência de inverno, né? Mesclando com outras cores que a gente gosta. Então, não necessariamente você tem que abolir o que você já tem ali, as peças, as cores que você já tem. Para usar o que é tendência. Não, né? A gente não tem mais essa cabeça. Então, monta a sua própria tendência de inverno, né? Ou esse ano, o inverno da Letícia vai ser o tom terroso misturado com neon. Então, vamos lá. Vamos trabalhar assim. Exato, e vai ficar ótimo. Porque é você, né? Eu acho que isso é o mais legal da moda, né? Mais no estilo, assim. Que é de poder fazer as nossas escolhas, né? Optar por algo que, ah, é tendência. Bah, eu vi, achei massa. Vou incorporar ao meu estilo. E vou misturando com o que eu já tenho. Vou botando com as minhas cores. Isso eu acho ótimo, né? Esse é um bom jeito de usar a tendência, né? Isso, de usar a tendência ao nosso favor. E de ser criativo, né? De criar mais, de brincar mais ali com o teu guarda-roupa, com as tuas peças. Porque eu acho que a moda tem que ser isso, né? A gente tem que se divertir e brincar ali com o que a gente usa todo dia, né? Com as cores que a gente usa, com o que a gente gosta. Exatamente. Trazer cor, né? Pra nossa vida, né? Trazer o conforto. Acho que isso, a gente também se sente bem, né? E acho que é ótimo. É, e pra gente também não ficar só no marrom e no cinza, né? Ah, se a pessoa gosta, acho que vamos dar ali, né? Sim, não, com certeza. É, exato. Só que eu prefiro uma corzinha junto, ou uma corzona junto, né? Sim, sim. É, vamos trabalhar as cores aí pra esse inverno. Isso aí, vamos trazer cor pros dias acinzentados também. É, né? Nesse mundo que anda meio acinzentado, a gente pode tentar trazer um pouquinho de cor, mesmo que dentro de casa, né? Exatamente. Vamos brilhar. Eu acho que é isso, né, Gabi? Que a gente separou sobre a tendência, que é o que a gente tem visto por aí. A gente tem pesquisado bastante coisa, né? Nesses dias em casa. Mas acho que é isso. Ah, é sim, acho que já é um material bem bacana, né? Pra quem quer daqui a pouco dar uma atualizada, dar uma pensada e dar uma pesquisada no seu guarda-roupa. Daqui a pouco nem sabia que isso é tendência. Ah, eu tenho. Ah, maravilha. Dá uma olhadinha lá e bota pra jogo, né? Isso aí. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixa de acompanhar a gente ali nas redes sociais. O Bem Underline Estilosas é o nosso Instagram e o Bem Estilosas no Facebook. A gente tá atualizando aí com muita novidade, com dicas, ideias novas aí que vêm surgindo. E vai cada vez vir mais, né? É isso aí. A gente tá sempre preparando e buscando material bem massa pra vocês. Bom, então é isso. Meu nome é Letícia Menezes. Eu sou a Gabi Ritch. E esse foi mais um episódio do Bem Estilosas. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.